Beijo em todos os corações presentes no nosso vídeo. Espero que vocês estejam bem. Deus abençoe a cada um de vocês. Que estejam em paz, esperançosos e felizes da vida. Bom, eu voltei agora para fazer mais uma receita. Que muita gente faz, né? Mas como eu só apareço para vocês com as receitas, a gente vai fazer aqui, será que vocês adivinham? Leite condensado, creme de leite, ovos e leite comum de vaca. Eu coloquei duas caixas aqui, porque essa aqui já está usada e essa aqui já está fechada. Então, conforme a quantidade que eu usar, né? Eu posso abrir a outra caixinha. Mas aí, será que alguém sabe? Fácil, né? Poxa, que pergunta mais boba! Então, se vocês estão bem, graças a Deus, vamos ao like, tá? Primeiramente, o like aí para todos nós, para a nossa receita, porque eu acho que todo mundo, né? Eu acho que no mundo inteiro, é a minha ideia, tá? Admirar, admira essa receita e gosta de degustar, né? Eu amo, mas eu não posso comer, porque o leite condensado tem açúcar, né? Eu sou proibida de comer açúcar, de ingerir açúcar no meu organismo, por conta do diabetes. Mas, isso não vem ao caso. A gente come outras coisas aí que não tem açúcar, né? Já fiz aqui, ó, o caramelo. Não deixei ficar muito escuro, porque às vezes ele fica um pouco meio amargo, né? E tem gente que não gosta. Mas, como eu também não vou comer, quem vai provar, quem vai comer, quem vai degustar, é o meu marido. Talvez a minha filha, porque tudo que tá aqui é zero lactose, ela pode comer. Tudo é zero lactose. Os meus netos, né? O meu filho, a minha nora, todos podem provar. Então, isso aqui é para a sobremesa de amanhã. O que a gente ainda vai fazer, vai ficar quente, tem que esperar esfriar, tem que botar para gelar, né? Para ele ficar mais gostoso. Então, já mataram qual é, né? Fácil, né? Pudinho de leite condensado. A sobremesa número um, né? Aquela que quando a gente pergunta assim, qual sobremesa que você prefere? Você vai a um restaurante, qual é a sobremesa que você prefere? A maioria das pessoas, pudim. É muito gostoso, né? Até a forma de você degustar, ele vai se dissolvendo na boca. Maravilhoso. E você pode fazer um pudim com leite condensado. E a gente fala que esse pudim é pudim de leite condensado. Mas todos eles, na maioria, levam leite condensado. Porque esse aqui é somente o sabor do leite condensado, né? Mas você pode colocar paulilha, se você quiser, se você gostar. Você pode colocar laranja, suco de laranja no lugar da água. Assim, algumas pessoas fazem. Eu nunca fiz, não. Você pode colocar leite de coco. Pra ajudar o sabor do coco. Aí fica o pudim de coco, pudim de laranja, né? Pudim de chocolate. Você vai acrescentar o chocolate ou o achocolatado. Então, cada um escolhe o seu sabor. Como a gente prefere, sempre. A gente que eu digo é a minha família aqui, tá? Prefere o leite condensado somente porque você, quando coloca outro sabor, já deixou de ser aquele pudim tradicional. Vamos pro nosso pudim. Que não tem segredo, mas que cada um faz de uma forma. Tem gente que coloca até amido de milho, né? Eu não prefiro assim. Então, tem gente que usa mais ovos. Dependendo do tamanho, porque esse aqui, ó. Esses são ovos grandes. Eles são grandes. Grandes mesmo, ó. São grandes. Tá? Então, a gente pode usar três ovos. Quando são pequenininhos, a gente coloca mais. Quatro, cinco. Depende muito do gosto da pessoa. E aqui o meu liquidificador maravilhoso da Oster, né? Que eu ganhei também há alguns meses. É muito bom. Eu recomendo, tá? O liquidificador da Oster. Excelente. Então, vamos lá. Vamos à nossa receita. Mas, não deixe de... Ah, senhor, vai quem não, hein? Tá? Não deixe de fazer comentários também, não. O que vocês estão achando das nossas receitas, da nossa presença, né? Da nossa casa, do nosso ambiente, do nosso carinho para com vocês, né? Amo estar aqui sabendo que vocês estão me assistindo, estão me vendo, talvez me criticando, né? Algumas pessoas criticam. Tem gente que critica até coisas que não tem nada a ver, né? É... Ó, se vocês repararem, eu cortei o cabelinho. Tava muito feio aqui atrás. Eu não gosto, tá? Agora tá cortadinho, né? Tá vendo? Ó. Deixa aí o seu comentário. O que vocês acharam do meu novo visual? Hã? Olha aí. Gostaram? Se não gostou, diz like. E se você gostou, like aí pra nós, tá? Beijo muito grande no coração de vocês. Que a luz divina ilumine a todos. Bom, vamos lá. Já deixei aqui a tesoura. E vamos pra nossa receita. De sobremesa. O leite condensado, como eu já falei pra vocês, esse leite condensado, zero lactose, ele não é, pra mim, não gosto muito dele não, tá? Porque olha só, parece um tosse de leite, ó. Ele é escuro, parece que você já cozinhou, tá? Ele é escuro. E ele fica, ó, não cai assim tão fácil, tá? O outro já tá me entornando aqui, né? Ele não, você tem que puxar pra jogar aqui dentro, ó, no liquidificador. Aí a gente faz assim, ó. Puxa com a colher, ó, como é que sai, igual um doce de leite, não parece um doce de leite? Ó, ó. É igualzinho um doce de leite. Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, porque, deixa eu explicar pra vocês. O pudim, realmente, aquele pudim tradicional, não leva o creme de leite, tá? Tanto é que tá aqui na caixinha, ó. A receita é colocar aqui, ó, pudim de leite. Não sei se vocês estão vendo. O pudim de leite, quer dizer, ele não vai na receita. A gente coloca pra aliviar o açúcar, né? Ficar menos doce. Pra ficar mais cremoso, vamos dizer assim. E, se você colocar ou não, o pudim vai ficar gostoso do mesmo jeito, tá? O creme de leite, zero lactose, tá? Tá? Aí eu vou colocar aqui, pra ver qual vai ser o resultado dele, tá? Ó, creme de leite. O creme de leite é normal, ele não fica diferente, não. Aí a gente coloca aqui o leite. Eu vou colocar desse, porque ela abriu esse. A caixinha é só, claro, que eu já tenho o leite. O creme de leite, os ovos, que a gente vai quebrar um a um. Porque corremos o risco de pegar o ovo daquele jeito. Já aconteceu aqui. Tá? Já aconteceu aqui. Repetindo, estamos aqui fazendo um pudim para a sobremesa de amanhã, tá? Agora já é noite, eu tô fazendo para amanhã, para a sobremesa. Tá aí, vamos bater a tampinha no lugar. Vou guardar essa tesoura. E a tesoura fica aqui, eu coloco em cima do exaustor, essa coisa aqui de faca que eu ganhei. Tá bonitinho, né? Eu acho que não é aquela coisa, mas é legal para caramba. Só de olhar, só de olhar essa mistura, tá me dando vontade de comer. E aqui a minha forminha, ó, que tá até amassada, ela é muito fraquinha. Antiga pra caramba. Tá cheia de coisinha que, de coisa que, de açúcar que ficou, que não sai mais. Até que fora, ó, tornou açúcar na época que eu tava fazendo um pudim há muito tempo. E eu tenho ela há anos, muitos anos. Ela ficou grudada ali, não saiu mais. Agora a gente coloca a mistura aqui dentro. O pudim de leite condensado é bom, porque você pode colocar o que quiser aqui dentro, né? Eu posso colocar, vamos dizer assim, nozes picadinhas deve ficar uma delícia. Castanha de cajuta, aquela que vem torradinha, triturada, pode jogar aqui, deve ficar beleza. Ameixa, né? Vou jogar ameixa aqui dentro, ela desmanchadinha assim. Beleza. Vou colocar no forno e vamos aguardar uma hora. Aqui fala. É... Aqui manda colocar... Uma hora e quarenta minutos. Uau! Já coloquei a vasilha com água aqui dentro, ó. Não sei que eu vou me queimar. Graças a Deus, não. Geralmente eu me queimo, tá? Aí eu fecho aqui. Vou colocar aqui, ó. Uma hora. Depois de uma hora, a gente vai ver como ficou. Se tiver precisando mais, tiver saindo a ponta da faca molhada, você torna a ligar. Se tiver saindo sequinha, né? Porque ela sai... Não sequinha, você percebeu que ela entrou no pudim, mas ela não sai com aquele líquido escorrendo. Né? É porque está bom. Vamos aguardar. E daqui a pouco, a gente volta. Beijão no coração de cada um de vocês. Ó. Depois de uma hora e quarenta, eu fui ver o pudim. Ainda estava... É... Precisando demais. Mas antes de eu contar a história, eu quero que vocês dêem seu like aí. Compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Né? Deixe seu comentário. Se você achou legal esse vídeo. Se você está achando uma bagunça aqui na minha cozinha. Olha a pia como é que está cheia de louça. Acabaram de jantar, né? Enquanto o digníssimo pudim assava ali, a gente foi jantar. Então, eu vou tirar agora do forno pra ver como ele está. Porque, o que que acontece? É... Eu fui tirar com uma hora e quarenta. Porque eu deixei rodar os sessenta minutos. Olha, ele foi chegando... Antes de chegar nos sessenta, Eu voltei mais dois... Mais... Mais... Mais vinte minutos. Deixei ele seguir. Aí, ele chegou lá de novo. Então, ficou... Uma hora... Não. É... Uma hora e vinte minutos. Porque eu voltei mais vinte, né? Uma hora e vinte. Aí, eu voltei mais vinte. Seria uma hora e quarenta. E aí, eu botei a faca lá. Estava ainda muito molhado. Tomei. Vou botar mais vinte. Olha só. Botei mais vinte. Esse forno, como eu falo pra vocês, Ele é muito preguiçoso. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou esperar esfriar. Vou botar na geladeira. Quando ele estiver gelado. Se eu lembrar... Porque a minha cabeça... Afinal de contas, tem setenta e sete anos, né? Se eu lembrar, eu... Volto pra vocês verem como é que tá partindo, né? Tirando as fatinhas. Vou deixar na forma mesmo, na geladeira. Pra poder ver se ele vai sair legal, tá? Então, vamos ver. Está quente ainda. Tirei tudo junto, tá? Ainda tá com um pouco de água aqui. Ele fica com a cor mais escura. Deixa eu ver se você consegue pegar aqui pra chegar perto. Olha. Bem mais escura. Você vê aqui que tá meio abertinho. Onde eu enfiei a fata? Primeiro, ó. Tá vendo? Aqui dentro, tá aparecendo um doce de leite, ó. Então, eu vou botar pra gelar. Esperar esfriar. Ainda está quente. Eu tô tirando só pra vocês verem que ficou legal. Ó. Tá balançando como um pudim mesmo. E depois que ele estiver gelado, a gente vê como é que ele tá. Tá bala? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Apesar de muita gente aí fazer, né? Tem gente que faz toda a semana. E eu não tenho condição de fazer toda a semana, não. Desde quando é só, tá. Ó. Então. Aliás, tudo, né? Porque o ovo também tá. Vai ficar pra amanhã. Provavelmente, se eu lembrar, amanhã eu mostro pra vocês. E vou fazer também, depois, uma receita de... Vou pegar vocês de novo pra assistir. De cuscuz de tapioca. Cuscuz doce. Com coco. Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado de estar aqui comigo mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Que vocês possam voltar de novo pra assistir as receitas. Não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de ativar o sininho da notificação. E quem não for inscrito, se inscreva no canal. Porque você vai gostar de estar conosco aqui, né? Vai gostar de estar aqui conosco na nossa casa. Assistindo as receitas, né? A nossa conversa. O nosso papo. Amigável aqui. Tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Aproveita aí, ó. Se inscreva. Compartilhe a receita. Ou compartilhe a minha presença. Tá? Pode não ser tão agradável, mas agrada muito a mim. Tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar isso aqui na geladeira. Tá? Já tá quase frio, ó. Ainda quentinho. Mas já dá pra segurar. Porque hoje tá uma temperatura baixa aqui. Não sei quantos graus, mas tá frio. Não frio assim, não. Porque eu tô até com um manguinho. Mas tá uma temperatura baixa. Porque o rio de geladeira é quente. Né? E aí eu vou botar lá na geladeira pra ele ficar legalzão. E aí eu volto pra vocês, tá bom? Alô, meninada bonita aí do YouTube. Amigas queridas. Espero que Deus esteja em todos os corações, né? Felizes da vida. Aqui está, ó. O pudim. Já foi desenformado. Tá aqui, ó. Bonitinho. Vamos ver depois o sabor. Como eu falei pra vocês, ele fica com um aspecto diferente. Por quê? Tudo é feito com zero lactose, né? Então dificulta um pouquinho aquela aparência bonita do pudim. Não que esteja feio, mas não é idêntico ao outro, tá? O sabor deve ser, mas não sei. Tá bom? Então você está aí, ó. Aqui também tem o cuscuz. Que terminei de fazer. Também não posso dizer se está gostoso. Vou mostrar pra vocês que ele não está duro, ó. Ó. Tá bom de se cortar. E de se comer também. Tá bom? Eu agradeço a presença de vocês aí, tá? Que a luz divina ilumine a todos. Continue conosco. Estamos aqui terminando o nosso almoço, ó. O fricassê. O arroz, né? E todos aqui, ó. Pós-almoço. Tá? Aí. Todos aí, ó. Beijo no coração. Jesus abençoe a todos, tá? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.